Disfarça não, novinha Tô chegando devagar Tô chegando Tô chegando devagar Tô chegando devagar Tô chegando Tô chegando devagar Tô divaçando Puta e bolado Fuzil na bandolíria Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar tua buceta Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar tua buceta Mas gosta de dar pra nós Porque nós é criminoso Sabe que o malaco é sério Foge bem, foge gostoso A gostosa me seguiu e curtiu tudo Olha só Aquela conta e tava com o boizão do 13 porra Na hora do fup Ela disse que eu sou melhor É que o criminoso Sabe tá tão adosado Neguinha nervosa A xereca de cara Ela fica louca Quebra igual joga No final de tudo Nós regaça a tcheca de cara No final de tudo Nós regaça a tcheca de cara Muito, 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 muito forte A xorchota das cocô Tu foi, tu foi, tu foi, tu forte A xorchota das cocô Tu foi, tu foi, tu foi, tu forte A xorchota das cocô Piroca novinha dentro da vagina Fica a gamadinha no pique dos que Que dá linguadinha na tua xereca Deixa a molhadinha, deixa a molhadinha O vinho e sim que te pega de quatro Tu pede de lado Piroca em todo o setor balançando Tô se gritando pedindo pra te enfiar o cara Piroca novinha dentro da vagina Fica a gamadinha Tô pique dos que Que dá linguadinha na tua xereca E deixa a molhadinha O vinho e sim que te pega de quatro Tu pede de lado Piroca em todo o setor balançando Foi se gritando pedindo pra te enfiar o cara Putaria, né? Putaria, né? Vinho e sim do concorda, né? Alu, malu, malu, malu Essa daí malu Alu, malu, malu, malu Essa daí malu Alu, malu, malu, malu Essa daí malu Alu, malu, malu Essa daí malu